Amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a abertura de caixa da Hiroshima e da Facitações, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, então bora lá! A Hiroshima... A Hiroshima, gente, eu pedi roupa só para a Melissa, gente! Eu vou mostrar uma porã para vocês e assim que eu terminar, eu abro na cama e mostro para vocês. É esse aqui, ó! Eu vou colocar a foto aqui do lado para vocês verem. Olha que lindo, gente! Ele é assim... E aqui atrás, ele é assim... Ele é tipo de renda, aqui atrás, ó! Preto e vem esse aqui que caiu, que é o quê? Deixa eu ver... Ah, é o bórezinho que vem por cima, ó! É de rendinha, o bórezinho! Veio esse aqui... E, Janinha, veio esse aqui, ó! Esse vestidinho... E ele é assim aqui atrás, ó! Essa aqui que é a frente! É assim, detalhe de renda, ó! Ô, Márcia, eu queria usar a camisa pra mim! É tudo lindo! É tudo tamanho um ano, tá? E qual que vai ser o que matar o Danilo? Não sei! Aí, comprei esse conjunto aqui, que é um bórezinho, se eu não me engano, a calça... Eita! Cuidado! Aí vem o bórezinho... Olha que lindo, gente! O bórezinho de flamingo... O bórezinho de flamingo atrás é assim, ó! As focas assim... Aí vem com a calça... A calça de flamingo... Caralho, que linda a tiara, gente! Veio esse vestido aqui, que eu achei lindo! Que ele é de picolinha! Ai, como eu queria que essas roupas servissem paninhas, gente! É de tampas! Olha! Aí, gente, esse picolé tem uma de criança! Gente, o material desse aqui é tão gostosinho! Nossa, que linda! E vem vindo com um lacinho aqui embaixo, olha! Ai, vai ficar linda! E esse aqui... Ai, já foram... Ah, não! Com os cintos! Com os cintos! Aí veio esse aqui, que ele vem com prendedor, olha! Ele é de lacinho, olha! Ele é mais lindo, ó! Não, mas é lacinho e bomboleta! É! Aí vem com o lacinho aqui, ó! De colocar de lado! Esses são os vestidos da Melzinha! Esse... Esse de picolézinho material, super gostosinho! Esse aqui, que vem com esse laço de cabelo! Aqui, que é o body, a calça e a tiara, ó! E esse vestido aqui! Aí veio a sacola e essas foram as comprinhas da Hiroshima! Agora, bora pra quatro estações! Uma caixona! A gente ainda nem vai levantar! Mas, ó, veio duas sacolas! Mirei esse saco! Duas sacolas! Eu quero sacos de estourar! Sacos de estourar! Veio revistas novas! Papel! Papel! Ai, mandaram o catálogo novo! E esse catálogo novo! Legal! Aí, gente! Vamos pras roupas! Ai, dei trinta surpresas! Meu Deus! Gente, oito pessoas lindas! Vou começar os sapatos! Olha os sapatos de Melzinha! Nossa, mas vem muito grande! Mas é lindo, gente! Olha! É esse sapato aqui! Olha que coisa mais fofa! Ele é de coelhinho! Esse tênis da Melzinha! Esse foi o catálogo! Catálogo! Olha! Ele é assim na caixa! Tem até um treininho aqui pra pintar! Olha que legal! Eu quero pintar! Hora da diversão! Gente, olha isso! Vai demorar muito você vir pra ela! Porque o 22 é muito grande! Mas olha que lindo! Olha esse tênis, gente! Fala se não é lindo! Melzinha vai ficar linda! Vou colocar a foto dele aqui pra vocês, tá bom? Eu vou comprar só pra comprar, dá pra olhar essa roupinha aqui, ó mãe! Ó mãe, é bonita e dá pra olhar essa roupinha! Linda! Olha aqui! Olha! Aham! Eu tinha... É mesmo, combina que o bichinho de picolézinho! Eu tinha comprado um do unicórnio pra ela mês passado! Agora eu comprei esse aqui, que é de coelhinho! Só que vai demorar muito a servir esse aqui! A forma do de unicórnio é pequena! Olha, porque o de unicórnio eu pedi tamanho 19! Ó, esse aqui eu pedi 22, achando que a fome ia ser pequena! Mas... Tá bom! Pedir... Deixa eu ver se eu acho que é da minha irmã! É, pedido da minha irmã! Gente, que linda! Veio assim na caixa! Olha que coisa mais linda! Olha isso! Olha, é da tia Amanda! É da minha irmã! Olha, gente, a qualidade maravilhosa! Olha que coisa mais linda! A qualidade dela! É maravilhosa! Bem alta! Ela é de vinho vermelhada! Olha que lindo! Sapato! Veio esse sapato aqui, eu acho que é o da Aninha! É o da Aninha! Olha que lindo o sapato da Aninha! É o sapato dela, é da marca Perfecita! Olha que lindo! Ai, que sapato mais lindo! Qualidade muito boa, gente! Olha que lindo! Gente, tinha o branco! Ai, eu queria o branco! Só que eu pensei, vai sujar muito! Vai sujar muito, né? Porque a criança aí, ela gosta de tênis assim, gente! Que só enfia o pé! Qualidade maravilhosa! Essa aqui é da minha irmã! Veio essa rasteirinha aqui, ó! Essa rasteirinha dela, desse na caixa, é da Perfecita também! Veio tudo na caixa, ó! Ela é assim, de elástico aqui! Material maravilhoso, olha! Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem! Ó, maravilhosa! Já pegou a caixa! Amei! Gente, ela vai amar também! Amar, amar, amar! Agora são roupas, roupas... E mais roupas! Eu vou deixar as roupas por último! Eu vou abrir o kit surpresa! Que é de casa, tá? Aí por último eu abro as roupas! Esse aqui é o kit surpresa de casa! Eles tão mandando assim, tudo embaladinho, ó! Também só que não veio, tá? O R$9,90 tá faltando muito esses kits! Acho que deve tá saindo demais, né? Veio esse aqui, que é um fatiador de pizza! Legal, né? Quando a gente compra o piso... Só que falei aquele negócio... Ó, meuzinho! Olha, gente, que linda! Veio uma jarra! E legal que eles mandaram rosa, né? A gente mandaram... Eu gosto de rosa! Olha o tamanho! Ela é bem grande! Ela é o quê? Jarra Romana Média! E por último, veio esse aqui, que é um avental, gente! Segundo avental que eles mandam pra mim! Não vou nem abrir, porque... Eu vou doar esse aqui, porque... Só errou! Pra minha vizinha, tá? Agora vamos pras roupas! As roupas! Eu vou mostrando aqui pra vocês, depois eu vou mostrar na cama e mostrar no corpo, tá? Da Margarite... Marguerite... A moda plus size, gente! Eu não vi essa moda plus size! O meu tamanho, assim, da costações é M! Só que às vezes eu peço o G pra ficar um pouco larguinho, mas é M! Mas essa blusa aqui, gente, eu não resisti, pedi da Marguerite e pedi tamanho G! É bom que a camiseta vai ficar larguinho, porque, gente, é bem barba essa blusa! Olha que coisa mais linda! Olha o que ela tá escrito! Malibu, Califórnia! Olha que linda! Malibu! É onde eu vou pedir que eu mandei! Não aguentei, gente! Essa aqui eu pedi! Muito linda! Muito linda! Ela vai ficar bem soltinha pra mim, bem camisetão mesmo, porque ela é bem larguinha! Mas eu gosto, camisetas assim eu peço e eu vou experimentar no corpo, por favor! Agora é pra vocês, tá? Mas é da Marguerite, tá? Olha o que eu pedi mais! Ai, pedi short, gente! Short da Blonde Short, tava por R$17,00! Eu falei, eu vou tentar pedir! Tomara que não seja muito curto, né? Basta ficar em casa! Mas eu acho que não! Eu vou experimentar no... Ah, não! Vai ficar não, gente! Eu até pedi pra me ver o tamanho que ia ficar pra mim, pra me pedir paninha, paninha e ir pra escola! Porque lá não pode estar com a roupa muito curta! Aí eu pedi pra mim pra me ver! Mas, ó! Ele é bem grandinho, vai ficar lindo! Agora na próxima, então, eu vou pedir paninha e vem com a faixa, ó! A faixa rosa! Eu vou colocar a foto deles aqui! O material deles é bem levezinho, bem soltinho! E vai ficar o quê? Vai ficar um tamanho legal! Vou experimentar pra vocês sozinhos! Aí pedi esse aqui! Olha lá pra mim, tá? Aí pedi esse aqui também! Ó! Ele é em tom vermelho! Gente, olha que lindo esse short! Eu amei! Por R$17,00, olha! E eles ainda vêm com um bolsinho na frente! É um bolsinho meio raso, assim, né? Não dá pra pôr nada! Mas é lindo, gente! Olha! Amei! E veio a faixa aqui, ó! A faixa de colocar no vermelho! Se não quiser usar, dá pra... Ai, eu queria essas faixas! Deixa eu ver... E pedi esses aqui também! Gente, tava muito barato! R$17,00! Agora eu vou pedir pra Aninha, porque eu queria ver o tamanho! Aí esse aqui, azul, é a mesma coisa, ó! Azul! E a faixa que é, assim, ó! Vermelha de poar, sabe? Com bolinha! Desde ali, ó! Eu botei ela no berço! Gente, eu botei... Ai, ela no berço! Cadê minha missão? Agora, as minhas roupas, gente! Bora continuar nas roupas! Tchau, princesa! Do tamanho rosa! Eita, já fica muito grande! O Gê podia ter pedido o M! Chamando a Aninha, gente! A Aninha vai no médico, porque ela tá vomitando! Achei bem... Isso! É a Aninha, amor! Aí, ó! Eu achei ele bem transparente! Já veio com o que me gostava! Não! Deve ter pedido o tamanho mesmo! Vamos ver no corpo, né? Mas eu vou pôr a foto dele aí! Eu achei o material dos outros melhores! Que é um pano, sabe? Vamos ver no corpo! Ele veio aqui! A gente pediu também esse short pra mim! Que tava lá também na classificação! Então, eu não lembro o preço dele! Mas ele é assim, de âncora! Short, gente! Mas vamos ver se vai ficar um pouco transparente! Vamos ver no corpo, né? Mas tamanho G, tá? E pedi os dois vestidos que tava na capa de elanca! Ó! E pedi tamanho M, tá? Vamos ver no corpo! Essa é a frente, ó! Ai, tá batendo na cabeça da mamãe! Ai, ai, ai! Isso! Ó! E... Ai! Ai, gente! Você tá judiando a mamãe! Vou mandar atenção pra você! Ó! Vamos ver no corpo! É o mesmo modelo! Só muda a estampa, tá? Esses aqui são tamanho M! Vou experimentar agora! E por último, esse aqui eu pedi da moda evangélica! Olha que lindo! Ele é de renda aqui atrás, olha! E ele é transpassado na frente, ó! Luz, eu não botei ela dentro só pra vocês verem o tamanho dela! Tamanho G! Olha que linda! Ela é uma camisetinha bem básica! Eu amo esses estilos de camisetinha, assim! É o shortinho rosa! Eu me arrependi porque eu não pedi tamanho M! Porque o M ia ficar mais bonito, mais justinho! Mas ele ficou larguinho, ó! E assim... Não é transparente! Tinho de âncora! Olha que lindo, gente! Bem confortável! Esse aqui é G! E ele ficou mais justinho! Acho que depende da forma, né? Ficou... Lindo o shortinho de âncora! Cobrando com essa blusa também, né? Ele tem esse detalhe aqui, ó! Ele é mais pra cima aqui! Sim, lindo! Um do short de R$17,00! Vem com essa cordinha! Eu achei que ele ia ser curto! Até fiquei com medo! Mas não é, ó! Achei bem fofinho! Material super bom! Ó! Comprei mais que eu gosto de cut short, gente! Dia a dia! Coloquei aqui na frente! Mas eu acho que ele marra é assim de lado aqui, ó! Ele marra é assim de lado, ó! Só que eu não arrumei direito! Mas é de lado aqui! Esse trem fica pra cá! Ó! E esse é o outro! Esse que vem com a faixinha rosa! É assim que se usa o laço, ó! Pelo menos eu acho que é! Só que eu coloquei todo aqui enrolado! E é assim! Ó! E esse é o vermelhinho! Só que é assim! Pra mim usar, eu tenho que usar com a camiseta assim! Porque eles marcam um pouco, sabe? Aí eu usar com a camisetinha assim dá super certo! Agora se eu usar sem, gente, marca um pouco, amiguinha! O segundo também tava lá na capa! Olha que fofinho, gente! Esse era R$29,90 lá na capa! E assim! Não tá aqui pra mim, não tá transparente, não! Mas eu sempre gosto de usar vestido com a... Aquelas calcinhas short, sabe? Ó! Ficou bem bonitinho! E também é tamanho M, tá? Bem fofinho, ó! Primeiro, o da capa! Que tava lá por R$29,90! Gente, amei! Ele é bem básico! Não, não ficou não! Mas diz que não! Não, né? Porque eu tô sempre luteando da pôr pro meu peito! Mas ó que lindo, gente! É tamanho M! Ficou bem justinho! E legal que esse dá pra mim amamentar! Tem os que eu comprei e ainda nem me usar! Porque ainda dá pra mim amamentar, ó! Bem bonitinho! E esse é o primeiro da capa! Agora eu vou experimentar o outro! É o vestido, ó! Ele é da moda evangélica! Ele vem com o forro embaixo! Pega até aqui, onde eu tô mostrando pra vocês! Aí, ó! Que lindo que ele é! Ele é todo de borboleta! Ele é transpassado aqui! Mas é um transpassado apertadinho! Não fica mostrando os seios, sabe? E ele é de renda! Renda atrás! E eu amei ele, gente! Eu amo essas coisas fofas, assim, de borboleta! E ele é tamanho M! O meu tamanho da 4 estações é M! Às vezes eu peço G pra ver se vai ficar larguinho, tal! Mas agora eu vou passar a pedir só M! Porque fica mais bonito, mais justinho pra mim, tal! E ele é lindo! Ele é todo de borboletinha! E esse é da linha evangélica da 4 estações! Gente, eu amei ele! Bem meiguinho! Ó! Bem daqui dá pra vocês verem onde vem o forro dele! Muito lindo! Então é isso! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram de clicar muito em gostei! Se inscreva aqui no meu canal! E me siga lá no meu Instagram! Pra vocês caram poder de todas as novidades! Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo!